Bem-vindo à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e eu vim aqui hoje fazer um convite para você. Talvez você já deva me conhecer do canal Pipas Mogi, mas se não conhece, seja bem-vindo então. Se você me conhece, você deve estar se perguntando, poxa, o cara tem um canal lá que se chama Pipas Mogi e agora ele está aqui no canal Escola de Pipeiros? Exatamente, vou explicar para vocês. O ano passado eu estive em uma escola no estado de São Paulo fazendo um projeto com crianças de 4 a 10 anos ensinando essas crianças a fazerem suas próprias pipas. Esse projeto tinha uma visão toda pedagógica e eu tinha, além de ensinar as pipas para as crianças, eu tinha que ensinar para as pipas junto com a professora um pouco de matemática, que era usar as varetas, fazer as metragens, tudo certinho. E a professora já ensinou um pouco, falou alguma coisa para as crianças sobre geometria, que é o formato geométrico da pipa, das folhas do desenho e tudo mais. E de lá para cá eu venho com essa ideia na cabeça da Escola de Pipeiros e agora esse projeto vai dar início. Então o que é exatamente a Escola de Pipeiros? A Escola de Pipeiros será um canal aqui no YouTube expandindo para outras pessoas, para alcançar diversos públicos, ensinando desde o início como se fazer uma pipa, como fazíamos antigamente, como a gente faz hoje, como fazer uma folha simples, como fazer uma folha mais elaborada, ou seja, ensinar as pessoas um passo a passo desde o início. Aí você vai se perguntar, mas você já não faz isso no canal Pipas Monji? Já faço isso no canal Pipas Monji. Porém o canal Pipas Monji nasceu do nada, ele surgiu e ali eu fui postando os vídeos aleatórios e não era um projeto propriamente dito. Hoje o canal tem os seus seguidores lá, a maioria das pessoas com idade entre 18 e 37 anos já é um público que gosta de soltar pipa, então eu já dou dicas para essas pessoas. E aqui nesse canal, para mim não ter que fazer tudo lá de novo, eu tenho que começar de lá, lá de novo, do zero. Então eu criei a Escola de Pipeiros. Aqui na Escola de Pipeiros o projeto tem um passo a passo, é um degrau de uma escada e ele vai ser colocado no ar de acordo com isso. Já está tudo escrito, tudo bonitinho, alguns vídeos já estão gravados. Aí alguma pessoa chega aqui e diz, Ah, ensina a pipa tal, Luciano? Não tem a pipa tal. Aqui tudo vai ter uma sequência, as coisas vão entrando. Conforme eu conversei com muitos amigos, tá, do meio da pipa, eles me deram muitas dicas, eu agradeço todos eles por isso. Então aqui as coisas vão encaminhando degrau por degrau. Não vou dar um pulo lá na frente como é o canal Pipas Monji. Beleza? Então se você gostou dessa ideia, se você quer se tornar um peiro, se você quer usar isso na sua vida, de repente mais pra frente você cresça, consiga ganhar seu próprio dinheiro vendendo a sua pipa. Se você já é peiro, já é fabricante, acompanha o canal também. Tem muitas dicas que eu vou dar aqui que talvez vocês não conheçam. Muitas coisas que eu vou ensinar aqui que talvez você não saiba dos macetes que serão passados. Tem muita gente que ensina bastante coisa já sobre pipa no YouTube, mas eu te garanto, tem muita coisa que foi passada e que não é daquele jeito, ou que você pode aprender de uma forma diferente. Então eu convido você que gosta de pipa, mas não sabe nada, a vir se tornar um pipeiro, e a você também, que já é pipeiro, a vir aqui e compartilhar com a gente, quem sabe até dar dicas da sua própria experiência com a pipa. E tem mais, a pipa hoje ela está ganhando uma notoriedade muito grande. Temos pipeiro campeão sul-americano aqui do Brasil, brasileiros que foram pra fora, disputou o campeão sul-americano e ganhou, foi campeão. Pipeiro foi campeão na França, temos pipeiro indo pra campeonatos na China, então é isso daí. Pipeiro está crescendo, eu sou confiante, acredito que isso vai se expandir cada vez mais, e você pode estar um dia no meio dessa galera. Então acompanhe o canal, então seja bem-vindo, inscreva-se no canal e acompanhe aí. Ativa as notificações pra você receber, sempre quando entrar, vídeo novo. A princípio será um vídeo por semana, até as férias, e nas férias a gente intensifica a quantidade de vídeos, porque as crianças estão de férias, e a gente vai fazer muito mais vídeos, beleza? Então valeu galera, até mais! Tchau!